A gente está recebendo agora ao vivo aqui nos nossos estúdios o Alcides Ferreira, que é o coordenador do setor de endemias, para a gente falar um pouquinho mais sobre a situação da dengue. A gente viu aí na reportagem da Tati Simon que vai ter uma semana nacional de prevenção. Embora a gente esteja no inverno, entrando para o inverno, outono-inverno, a gente sabe que os casos reduzem nessa época do ano, diferente do período do verão, que é o período que aumenta mais o número de pessoas com a dengue. Mas ainda assim é o momento da gente falar sobre esse assunto o ano todo, né Alcides? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Isso mesmo, dengue a gente não pode esquecer, é o ano todo. Esse ano a gente tem um start a mais, o Estado, o Ministério da Saúde está ressaltando o risco de epidemia, principalmente no segundo semestre, e os casos já mostram isso, porque o nosso pico mais alto de Terragoas, geralmente é janeiro, fevereiro, até março. Esse ano o nosso pico mais alto foi em maio, que já tínhamos um período mais seco, com algumas frentes frias, mas ele já aumentou, principalmente semana 17, semana 18, foram os picos mais altos. Estamos tendo casos ainda, já teve uma diminuição, como você mesmo ressaltou, o período também ajuda um pouquinho no combate, né? Está seco, não tem a disponibilidade de água, é só o que a população deixa, não tem aquela água acumulada da chuva, mas não podemos descuidar. Isso é um sinal que a gente pode realmente ter o aumento de casos mais para o final do ano. Então a Secretaria está acompanhando dia a dia, semana a semana, a gente recebe todos os dias os casos das unidades, os hospitais, da UPA, e a gente vai monitorando quais os bairros que até não aumentam, e qual a tendência, quando essa tendência começa a aumentar, a gente intensifica as ações, e se for necessário chegar numa situação de emergência, a gente tem equipamentos de UBV, do fumacê, que estão no setor aguardando. Então, se tiver necessidade, a gente coloque em prática todas as ações. O Estado pediu para a gente trabalhar como se estivéssemos em epidemia, então, intensificar as ações. Então o Estado lançou essa semana estadual de conscientização, pediu, convocou 79 municípios para aderir, de 20 a 24, o 3º agosto está aderindo, então estamos planejando algumas ações para estar chamando mais a atenção da população nesse período, para ficar todo mundo todo atento, porque a hora que passar o inverno, a gente tem um risco de aumento. E a gente sabe que Três Lagoas é considerada uma cidade endêmica, né, Osítios, todos os anos, ela tem um período determinado ano que reduz, mas depois volta com força por conta dos novos vírus, né? Exatamente, os vírus que circulam são quatro sorotipos, né? Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3 e Dengue 4. De 2018 até 2021 só circulou, o que mais circulou foi o sorotipo 2. Já em 2021 nós isolamos o sorotipo 1, né? E em 2022, até agora, todos os isolamentos que nós conseguimos fazer é pelo sorotipo 1. Eu tenho risco, tenho 3 e 4 que faz tempo que não está presente, mas de repente se ele entrar, toda a população provavelmente está susceptível. Porque não tiveram. Porque não tiveram, quem teve há muito tempo, são poucas pessoas já, né? Então foram nascendo pessoas, gente, foram crescendo as pessoas que não tiveram. Então, de repente, entra um sorotipo desse. A gente tem a presença do mosquito e a gente tem um risco de aumento muito rápido. Como eu disse até na reportagem, Dengue mata, Dengue incapacita as pessoas para o trabalho. Dengue lota as unidades e hospitais e aí as outras doenças ficam até à mercê, porque não tem como ser atendido, demora mais. A demora é grande, porque paciente com Dengue, ele não vai só uma vez na unidade. Ele vai naquele dia que ele está com os primeiros sintomas, ele vai para casa. Alguns melhoram, ficam tranquilos, não precisam voltar para a unidade, mas muitos deles, os sintomas vão se agravando, vão tendo alteração e eles retornam para a unidade quase todos os dias. Então, lota a UPA, lota a unidade e aí fica muito difícil. O gasto é grande, mas ainda tem esse risco das pessoas virem a óbito. Já temos 12 no estado esse ano, nenhuma em Três Lagoas. No ano passado nós tivemos casos mortos. Também em Três Lagoas, no ano passado, não teve. Nós tivemos números até baixos. No ano passado, a gente conseguiu passar para a situação. A gente tem feito um trabalho rotineiro, sequencial, não deixando faltar nada. Mas a gente precisa sempre daquela segunda mão, que é a mão da população. Que é quem está em casa todos os dias, que pode fazer a diferença. Exatamente. A gente tem que falar isso. É o que eu sempre falo, tem que prevenir. É melhor prevenir do que remediar. A gente tem que fazer esse chamamento agora para evitar que lá na frente, chegando a outubro, dezembro, janeiro, próximo ano, quando os casos começam a aumentar, para que a gente não tenha explosão novamente. Aí começa toda a reclamação, unidades de saúde que às vezes vão dar conta de toda a demanda, toda aquela demora no atendimento. Sem contar que nós estamos aí com muitos casos de Covid também, doenças respiratórias, que são sintomas muito parecidos também, né, Alcides? Exatamente. Essas viroses, né, no início dos sintomas, no início da doença, eles são muito parecidos. Então, nós estamos ainda em pandemia, ainda temos números altos. Temos essa síndrome respiratória, que é desse período mesmo, né, várias pessoas com gripe. Então, chega na unidade, se os sintomas se parecem, pode ser Covid, pode ser um H1N1, uma dessas síndromes. Ou pode ser dengue, né, nós temos zika e chikungunya que está nos preocupando também, o Estado está alertando para chikungunya. Três Lagoas, neste ano, já tem 32 casos notificados de chikungunya, mas desses três confirmados. Já temos três casos confirmados, os outros foram descartados, mas já temos três confirmados. Então, a preocupação é maior que ela também venha junto nesse verão, nesse próximo verão, junto com a dengue. E a chikungunya é a doença que preocupa. A zika, até que o Ministério, conforme o acompanhamento, a gente não tem, os casos são bem baixos. Acho que nós temos, acho que são três ou quatro casos notificados em Três Lagoas, todos descartados. Então, a gente não está, a preocupação não é tanto com a zika. A preocupação com a zika é mais com as gestantes, né, a gente está preocupado por causa da síndrome da microcefalia. Então, a gente tem que estar preocupado também. Mas você fazendo o combate ao Aedes, você combate as três... Porque é o Aedes que transmite as três doenças, né? As três doenças, exatamente. Então, a gente tem que fazer, o nosso foco tem que ser no mosquito. Porque a hora que o Isa está doente, infelizmente, vai para a rede para ser atendido. E aí você vai ter gasto com exames, com medicamento, a pessoa vai ficar afastada do trabalho. Então, é mais complicado. Se a gente fizer agora, intensificar agora, que estamos no outono e inverno, para entrar no inverno, e quando chegar o próximo verão, a gente, de repente, se você fez a sua parte, se todo mundo fez a parte dele, de repente, a gente consegue passar mais tranquilo, a gente consegue diminuir essa população do vetor. Porque para você ter um surto, uma epidemia, o índice precisa estar acima de 1%. Nesse momento, o médio nosso é 0,6% do último lira. Mas tem bairros que estão com 1,5%, 1,8%. Então, assim, acaba aquele bairro sendo prejudicado e prejudicando o bairro vizinho. Então, a gente precisa estar atento. Pois é, até recentemente eu conversei com você, né, Alcides, até com base numa indicação que o vereador Issam Fari Jr., que é médico, ele apresentou na Câmara, né, solicitando inclusive ações. Até o vereador, ele ontem voltou a falar sobre esse assunto na sessão da Câmara, preocupado, né, também com essa questão da dengue, pedindo ações. E é nesse sentido, quais são essas ações? O que, de novo, pode ser implantado para combater o mosquito Aedes aegypti? Eu até falava com você numa outra reportagem que antigamente as empresas de celulose, elas instalaram em Três Lagos o mosquetrap, que era uma ferramenta importantíssima e naquela época do surto de dengue, 2002, 2004, 2005, foi fundamental. Por que que esses mosquetrap não existem mais? Tem algum outro mecanismo, outra ferramenta que vocês estão usando para esse combate? Tem sim. Esse foi um projeto que é de uma empresa de Minas Gerais, que na época, a antiga Fibra, que agora Suzano, fazia essa parceria e ela bancava os custos e Três Lagos fazia a operacionalização, mas era para o mosquito adulto. Então, nós estamos trabalhando, e o Ministério recomenda isso, com larvitrampas e principalmente a ouvitrampas, são armadilhas pequenas que você coloca nas casas, nos bueiros, para verificar a presença do mosquito. Então, é uma armadilhinha preta, um vasinho preto com uma paletinha de ocatex, água, tudo que o mosquito precisa. Então, geralmente, se ele estiver naquela região, ele vai preferir essa armadilha, ele vai fazer a oposição ali na paleta, as paletas são recolhidas. Nós temos monitorado uma boa parte da cidade com essas armadilhas e o projeto de Três Lagos é implantar na cidade toda esse monitoramento para ajudar no Lira, nas visitas dos agentes, para a gente detectar qual área que está aumentando essa população de mosquito e tentar impedir. Com essas ações da Semana de Constantização, provavelmente a partir de julho, a gente vai fazer um trabalho mais intensivo na retirada de material. A gente vai fazer como se fosse um mutirão, mas a gente vai divulgar isso com mais informação, dizendo quando começa, onde começa, de que maneira a gente vai fazer isso junto com a população, para tentar, nesse período de julho, agosto, até setembro, retirar a maior parte de criadores que estejam com ovos ou sem ovos, mas que estejam à disposição para que chegar o período de chuvas, o mínimo de criadores esteja disponível e aí a gente consiga diminuir essa população do vetor para acompanhar. Fora isso, as nossas visitas domiciliárias são bimestrais o ano todo, as visitas aos pontos estratégicos, borracharias, ferro velho, são o ano todo, os bloqueios de casos com a bomba costal, nos casos prováveis de dengue que vem das unidades, são feitos o ano todo. Então, todas essas ações são contínuas e a gente vai tentar intensificar, a gente vai fazer essa intensificação daqui para frente para tentar chegar no verão mais tranquilo. Pois é, a gente sabe, a gente sempre fala isso, né, o Cid, que o poder público tem que fazer a sua parte, a gente tem visto que o poder público tem feito a sua em relação à dengue, isso nacionalmente, mas é importante que cada morador faça a sua parte, não basta só o agente ir lá fazer a sua parte, explicar se o agente vira as costas, o morador não faz a sua, dengue se combate com a ação de cada um, né? E todo dia, ou pelo menos uma vez por semana, a gente fala isso o tempo todo, as pessoas às vezes falam, ah, só tocando nesse assunto, mas é básico isso, se você pegar uma vez por semana, 10 a 15 minutos e olhar o seu quintal, olhar, mas que aquele olhar é crítico, vou ver o que pode acumular água para fazer a retirada. Ah, eu preciso, eu tenho animal, eu preciso do bebedor, então eu vou lavar uma vez na semana, escovar ele, não adianta ela trocar água, porque os ovinhos ficam pregados na parede do depósito, pode ficar ali até um ano e meio, e a hora que entrar em contato com água, vai eclodir, vai seguir seu ciclo normal e vai transmitir a doença, então a gente precisa fazer essa manutenção no quintal. É uma vez na semana, ah, eu trabalho segunda a sexta, eu só tenho sábado e domingo, tranquilo, ou no sábado ou no domingo, tira ali 10, 15 minutos, faz a manutenção, o que é inservível, coloca para a coleta pública, ah, isso aqui eu preciso, seca, coloca no local coberto, a minha calha, ventou muito, eu tenho calha, deixa eu dar uma olhadinha, nem sei como que está a minha calha, de repente está entupida, o mosquito se ele não achar nada com água embaixo, mas ele vai guiado pela umidade, ele vai lá em cima desovar tranquilamente, e aí depois que vira adulto, ele vai descer porque a fêmea precisa de sangue para a maturação dos seus ovos, então não tem jeito. Esse é um ciclo que vai acontecer sempre, o mosquito vai desovar, vai passar pela fase aquática, que é a fase que a gente pode eliminar, depois que está adulto, é bem mais complicado, ele fica dentro dos domicílios, embaixo das mesas, atrás dos móveis, e aí ele pica durante o dia, se estiver infectado ele transmite, se ele não estiver infectado e picar numa pessoa que já esteja infectada, ele vai se infectar, e aí durante toda a vida da fêmea, que dura de 30 a 45 dias, cada pessoa que ela picar, ela vai transmitir a doença. Então é um ciclo que acontece todos os anos, que a gente precisa tentar interromper nessa fase. Com certeza, Alcides, a gente quer agradecer pela tua presença, o espaço está sempre aberto para a gente falar sobre esse assunto, a gente sabe que você entende bastante sobre essa questão de endemias, tantos anos já trabalhando nessa área, Alcides, e a gente deseja bom trabalho para vocês, para os agentes, e que Três Lagos, enfim, o Estado Brasil, a gente não venha ter uma nova epidemia de dengue, é isso que a gente espera, mas para isso é que cada um tem que fazer a sua parte, né? Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição também, lá da Secretaria, para a gente estar debatendo, a gente vai encaminhar, assim que tiver a programação da Semana da Conscientização e dessas outras ações, para que a mídia nos ajude, fazendo divulgação para a população ficar mais atenta. Tá certo, obrigada, Alcides.